Tão meigas, tão claras, tão belas, tão puras Por certo não há, são noites de trovas De beijos, de juras, as noites de cá São noites de trovas, de beijos, de juras, as noites de cá Iniciei em Lisboa, na Itália famosa Tais noites não há, são noites somente Da pátria formosa do índio Goiá São noites somente na pátria formosa do índio Goiá As noites goianas são claras, são lindas Goianas não temem rivais Goianas traduzem Doçuras infindas As noites que amais Goianas traduzem Doçuras infindas As noites que amais Não tenho mais boi Não tenho mais carro E nem campão Vendi as cangas Com os canzis Em teu ferrão E... Lá vai meu carro Sumindo 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 Naquela estrada E... Com sua cantiga Doadinha Apaixonada Meu boi Meu boi Mimoso Coração E o navegante Muita saudade Tenho do meu diamante Tenho do meu diamante Não tenho mais boi Não tenho mais carro E nem o campão E nem o campão Vendi as cangas Com os canzis Em teu ferrão Em teu ferrão E... Semana inteira Ouvindo Ouvindo Esta atuada E... Ainda escuto O trofé De minha apoiada Já fui carreira Já fui carreira Já deixei o meu Ser teu Mas trago tudo Dentro do meu Coracê Já fui carreira Já deixei o meu Ser teu Mas trago tudo Dentro do meu Coracê Sempre hei de lamentar Minha sorte Sem rival Pois Nunca esperava Que O seu olhar Fosse Assim fatal No momento Que aguardava Você Está ficando diferente E já não olha Mais pra gente Já não olha Já não olha Porque Você Com aquele olhar Tão tentador Já procura Novo amor Já procura Para que Meu bem Não Não fique assim Tão diferente Olhe de novo E meigamente Eternamente Para seu Cantor E Procure E Procure Nunca se esquecer Que Que meu Pobre coração Que meu Pobre coração Bem merece Quando Ingressei no samba Gostei Gostei De um moleque Bamba Quando Ingressei no samba Gostei De um moleque Bamba Que era Que era mesmo Um pedacão Que moleque Sarado Ai que nego Alinhado E danado De pão Que era mesmo Um pedacão Que moleque Sarado Ai que nego Alinhado E danado De pão No samba Que era o meu Parceiro Oi E assim Fiz Era a vida inteira A vida inteira No pandeiro Era a própria Expressão E o moleque Danado Ao crioulo Alinhado Dei meu coração E o moleque Danado Ao crioulo Alinhado Dei meu coração Arriei o meu cavalo Fui passear em Goiás E tratar meu casamento A morena não quis mais A morena não quis mais Eu chorei, voltei pra trás No alto Daquela montanha Corre água Sem chover Se eu não vejo Meu benzinho De soldade Eu vou morrer O anel que tu me deste Sexta-feira da trindade Está frouxo no meu dedo E apertado na soldade Amanhã sede Vou-me embora O que é que eu vou levar? Eu levarei saudade tua No caminho eu vou chorar Quando o limão ficar doce E o açúcar amargar Quando Deus deixar o mundo Deixar o mundo Deixarei de te amar Quando Deus deixar o mundo Deixarei de te amar Olho de arroz Olho de arroz quente, bem quente Alfininho pirulito, empadinha de palmito, que saudade me faz. Oh, minha bela Goiás, Serra Dourada, Morro das Lages, Poço do Bispo, Praia do Bagagem. Garimpeiro de ouro, de ouro fino, é hora da chegada, escute o sino. É festa do povo, folia do divino, preto e branco, velho e menino, juntos sorrindo. Serra Dourada, Morro das Lages, Poço do Bispo, Praia do Bagagem. Serra Dourada, Morro das Lages, Poço do Bispo, Praia do Bagagem. Garimpeiro de ouro, de ouro fino. É hora da chegada, escute o sino. É festa do povo, folia do divino, preto e branco, velho e menino, juntos sorrindo. Megaflor que ao morrer deixou, um delicado aroma, Que jamais passou. Eu a chamarei, chamarei assim, pelo nome de saudade, sonho de flor. Ou sonho azul, quem me ficou, amor? Sombra que passou, quem a ti? Sentindo a visão, saudade, ter a paz, não sentir dor. Fui rever o lar onde feliz vivi, a quadra mais ditosa desta vida. Mas só encontrei saudade, saudade, saudade de ti, querida. Ali tudo era triste, ao lembrar-me dos carinhos teus. Tudo repetiu, saudade, tudo repetiu, saudade, volta pelo amor de Deus. Fui rever o lar onde feliz vivi, a quadra mais ditosa desta vida. Mas só encontrei saudade, saudade, saudade de ti, querida. Ali tudo era triste, ao lembrar-me dos carinhos teus. Tudo repetiu, saudade, volta pelo amor de Deus. Não há ninguém que possa viver sem amor Embora seja grande a dor e o sofrer Muita falta, faz um bem querer E o coração sem dono, tem bem que lhe dê Depressa, seu senhor, porque Nós todos precisamos de um amor qualquer Do afeto que nos pode dar a mulher Que seria a vida assim sem amor Um vazio, enfim, nem frio e nem calor Anitta, para mim, tu és precioso bem Que eu guardo avaramente dentro do coração Anitta, volta enfim Anitta, volta enfim Eu vivo sem ninguém E espero ansiosamente o teu sim Ah, mulher, por quem espero Ah, mulher dos sonhos meus És tua Anitta, linda flor És tua Anitta, meu grande amor Para mim somente quero Oh, no ar dos olhos teus E para ouvir tua voz Pronunciar o meu nome a rezar Eu queria ser Deus Eu queria ser Deus Sim, ser Deus Nós todos precisamos de um amor qualquer Do afeto que nos pode dar a mulher Que seria a vida assim sem amor Um vazio, enfim, nem frio e nem calor Ai, moreninho, você tá é me enganando Ai, moreninho, você tá é me enganando Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando Botei um cravo na boca e um botão em cada dente Botei um cravo na boca e um botão em cada dente Eu queria dar-lhe um beijo, mas... Aqui tem muita gente Eu queria dar-lhe um beijo, mas... Aqui tem muita gente Na do céu caiu um cravo Se tão alto desfolhou Na do céu caiu um cravo Se tão alto desfolhou Quem quiser casar comigo vai... Pede quem me criou Quem quiser casar comigo vai... Pede quem me criou Ai, moreninho, você tá é me enganando Ai, moreninho, você tá é me enganando Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando Você tá caçando o jeito de eu sair daqui chorando Onde casa nobre gente Na sua porta chegou Nossa Senhora da guia Visita-nos morador Nossa Senhora da guia Visita-nos morador Quem tem sua esmolada Filho de Nossa Senhora Quem tem sua esmolada Filho de Nossa Senhora Esta santa virgem pura Lhe proteja na glória Esta santa virgem pura Lhe proteja lá na glória Esta santa é vossa guia Nesse mundo sofredor Esta santa é vossa guia Nesse mundo sofredor Lhe promete lá no céu O galardão do Senhor Lhe promete lá no céu O galardão do Senhor O galardão do Senhor O sol de minha terra O céu, a lua e as estrelas Ainda não ouvi ninguém cantar E entretanto Que poesia e que beleza Meu torrão revela No prateado Do luar, luar de minha terra Tu me inspiras O jardim mais perfumado O jardim mais perfumado Tu não tem, não O perfume delicado De canção Que se encontra nos jardins Encantados E conhece o meu querido torrão Tudo eu relembro Da minha terra A primavera em setembro A brisa suave ao passar Quando a saudade Machuca o meu coração E choro relembrando Cuiás, minha linda cidade O meu torrão Todos têm um amor na vida Que os inspiram a cantar Eu só canto Minha cidade Minha terra Meu sonho Meu lar Terra linda Aventurosa Terra amada De meus pais Minha terra De luz e vida É Goiás, Goiás, Goiás Não longe ao sol Poente Brilha a terra Me ofuscar Se é bela Ao sol Caindo Mais formosa É ao luar De manhã Os passarinhos Sempre alegres A cantar De tarde Os sinos Pestidos Não se cansam De baralar Terra linda Aventurosa Terra amada De meus pais Minha terra De luz e vida É Goiás, Goiás, Goiás Lá no alto A capelinha De joelhos A rezar Os casais De namorados Vão sonhando Ao luar O rio Descendo Ligeiro Vai cantando Uma canção Entre as pedras Balanceando Balanceia Meu coração Terra linda Aventurosa Terra amada De meus pais Minha terra De luz e vida É Goiás, Goiás, Goiás Veneno 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 É o nome de você Porque ora Porque pequeno É todo frasco De veneno 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 É o nome de você Porque ora Porque pequeno É todo frasco De veneno É todo frasco E o batom Que você traz na boca Tem estriquenina Tem estriquenina Tem estriquenina E o beijo seu Que é de veneno cheio É uma coisa louca É uma coisa louca Veneno 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 É o nome de você Porque ora Porque pequeno É todo frasco De veneno 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 Meu Araguaia De tanta beleza Em tuas praias De brancas areias A noite linda De luar Banhar Em tuas praias Oro Oro anão Carajás Na aldeia O rio cheio De encanto Que banha A minha terra Todo orgulho De minha alma Teu rolar Teu rolar Garboso Em serra Quero que no teu Penseiro Vá meu sofrer Minha dor Meu Araguaia Querido Querido Por ti eu morro De amor O canto alegre De tuas gaivotas De manhã De manhãzinha Linda Sempre lindas Na alma Da gente Deixa uma Saudade No coração Mil doçuras E findas O rio O rio Cheio De encanto Que banha A minha terra Todo orgulho De minha alma Teu rolar Garboso Em serra Quero que no teu Banzeiro Vá meu sofrer Minha dor Meu Araguaia Querido Por ti Eu morro De amor Eu implorei Pedi meu bem Que não olhasse Pra ninguém É que eu tenho O ciúme até da lua Quando vê você Comigo pela lua Eu implorei Em ti meu bem E não olhasse Pra ninguém É que eu tenho O ciúme até da lua Quando vê você Comigo pela lua Disse uma cigana que leu minha sorte Que cuidaste bem do amor As cartas diziam que meu bem querer Havia de ser traidor Eu implorei em ti, meu bem Que não olhasse pra ninguém É que eu tenho ciúme a pé da lua Quando vê você comigo pela lua Disse uma cigana que leu minha sorte Que cuidaste bem do amor As cartas diziam que meu bem querer Havia de ser traidor Eu implorei em ti, meu bem Que não olhasse pra ninguém É que eu tenho ciúme a pé da lua Quando vê você comigo pela lua Eu implorei em ti, meu bem Eu implorei em ti, meu bem